Olá, que alegria chegar na sua casa neste momento. Eu sou Betina Pinto e esse programa é A Mensagem por Elas. Você está na TV Novo Tempo ou na TV ou na internet recebendo uma mensagem especial que vem diretamente do céu para a sua casa. E é muito bom estar com você neste momento, eu não sei como foi sua semana, corrida, atribulada, quantas coisas você realizou, mas eu sei que agora é a hora de fazer uma pausa. Dá uma paradinha aí, respira fundo e se prepara porque tem uma mensagem especial para você. E a mensagem vai diretamente ao encontro daquilo que você está buscando, que você está procurando e eu tenho certeza que o programa de hoje vai responder muitas das suas perguntas. Você tem encontrado dificuldade para se encontrar com Jesus? Tem encontrado aí alguns obstáculos, algumas dificuldades pelo caminho que tem te afastado de Jesus de alguma forma? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então não saia daí que a gente vai para o intervalo rapidinho e eu já volto. Já estamos de volta com o programa A Mensagem e eu começo desejando que a paz do Senhor invada a sua casa, a sua vida e te leve conforto, te leve alegria, te leve esperança. O programa A Mensagem por Elas está só começando, porque hoje nós vamos falar de um tema muito especial e que eu tenho certeza que pode mexer com a sua vida e pode mudar aí a sua forma de ver as coisas, de se relacionar com Deus e trazer para você muito mais esperança. Você já pensou no seu relacionamento com Jesus, seu relacionamento com Deus? Como anda? Como está? Ou você tem encontrado aí dificuldades para ler a Bíblia, dificuldades para orar, dificuldades para estar em contato com Deus, separando aí um dia, um momentinho no seu dia para você poder se dedicar a esse relacionamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Você está satisfeita com a forma como você tem se relacionado com Deus ou satisfeito? Era o que você imaginava? Ou será que dá para fazer mais, dá para melhorar? Ou será que você tem encontrado aí alguns obstáculos na sua rotina, no seu dia a dia que tem te afastado da palavra de Deus e desse relacionamento genuíno e verdadeiro com o Senhor? Tem encontrado alguns obstáculos? Será que as pessoas não estão te afastando de Deus? Será que as pessoas não estão falando coisas, trazendo para você informações que levam a sua mente e o seu coração para bem longe de Jesus? Ou será que os seus relacionamentos não estão te proporcionando algumas experiências que te levam para longe de Jesus? Ou será que o seu estilo de vida, dormindo tarde, acordando tarde, comendo mal, se alimentando mal, não bebendo água, não tendo uma qualidade boa de sono, está te deixando tão cansado, tão cansada, tão desgastado que você não tem mais condições de se relacionar com Deus, de estar em contato, tem achado inúmeros desafios para te afastar de Deus da palavra? Sabe, a Bíblia traz inúmeras histórias de homens e mulheres que se relacionaram com Deus, de homens e mulheres que tiveram a vida transformada quando permitiram que Deus começasse a fazer parte. Mas a Bíblia também tem histórias de homens e mulheres que estavam muito distantes de Deus, muito distantes, e não conseguiam perceber quão distantes estavam, e não queriam que ninguém, nem nada por perto, falasse que eles precisavam se aproximar de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje a história de um homem, que está relatada na Bíblia, na palavra de Deus, que nos traz aí uma lição muito importante. Era um homem que, visto pelos olhos da sociedade, das pessoas que conviviam com ele, ele era desprezado. As pessoas não gostavam dele. Sabe por quê? Porque ele tinha uma profissão, um trabalho, que fazia com que as pessoas desconfiassem dele, achassem que ele não era digno de confiança, que ele não era digno de fazer parte da família delas, da roda de amigos, de conviver com eles. Esse homem era desprezado pelas pessoas. Sabe por quê? Sabe qual era a profissão dele? Esse homem era um coletor de impostos. Na verdade, ele era o chefe dos coletores de impostos. O nome dele era Zaqueu. Você já ouviu falar na história de Zaqueu? Então, eu vou convidar você para ir comigo à Bíblia Sagrada agora, para nós lermos a história de Zaqueu e do encontro dele com Jesus. E o que esse encontro ensina para mim e para você hoje, aqui no programa A Mensagem por Elas. Vamos à Bíblia? Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Está com ela aí? Sua Bíblia física, ou então no seu celular, no seu aplicativo. Está com a sua Bíblia aí? O importante é que você esteja em contato com a palavra. Porque é essa palavra aqui, ó, que transforma. É a palavra de Deus, viva, atual, para mim e para você, que traz transformação. É claro, se a gente ler, aprender e colocar em prática. Porque não adianta só ler e deixá-la guardadinha lá em cima da estante. Eu preciso ler, passar tempo com Deus, é passar tempo com a palavra dEle. Lendo, aprendendo, tentando entender, buscando mais informações. E hoje eu convido você para abrir a sua Bíblia, para nós conhecermos, se você ainda não conhece, ou pensarmos, se você já conhece, sobre a história de Zaqueu. E antes de abrir a Bíblia, vamos fazer uma pequena oração? Convido você agora para fechar os seus olhos e orar comigo, antes de nós abrirmos a Bíblia juntas, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, obrigada, porque até que o Senhor cuidou de nós. Obrigada, Pai amado, porque temos a Tua Palavra em nossas mãos e vamos abri-la nesse momento. Nos dá, Senhor, discernimento para entender e sabedoria para colocá-la em prática. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá comigo, então? Vamos abrir a nossa Bíblia. Você vai até o livro de Lucas. Lucas, livro de Lucas, no Novo Testamento, e você vai para o capítulo 19 do livro de Lucas. Vamos lá? Lucas, capítulo 19. Enquanto você encontra aí, eu vou falando aqui para você. Zaqueu, então, quem era? Era um publicano. O que os publicanos faziam? Os publicanos eram coletores de impostos, né? Então, as pessoas daquela comunidade, daquela sociedade, daquela época, acreditavam que os coletores de impostos roubavam o dinheiro do povo, tiravam uma quantia para eles. Então, eles eram desprezados pela comunidade, pelas pessoas, justamente por terem esse trabalho. A gente vai ler agora, Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a história de Zaqueu, do capítulo 1 até o capítulo 5. Vamos comigo? Lucas 19, capítulo 19, verso 1. Vamos lá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E a gente vai parar a nossa leitura por aqui, depois se você quiser continuar, tá? Você tem aí a liberdade de continuar lendo a história de Zaqueu e tirando aí outros ensinamentos. Mas agora eu queria convidar você para entender um pouquinho mais desse contexto, o que estava acontecendo na vida de Zaqueu, o que estava acontecendo por ali, e por que ele foi se encontrar com Jesus. Zaqueu, pelas leituras que a gente vai fazendo, a gente consegue perceber que Zaqueu estava vivendo um momento de culpa. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era aprovado pelas pessoas, e ele queria uma vida diferente. Então, Zaqueu ouviu falar de Jesus, e ficou sabendo que ele passaria por ali, onde Zaqueu estava. Mas sabe, Zaqueu era baixinho, é? Quando a Bíblia fala para mim e para você que era de pequena estatura, é porque está dizendo que ele era mais ou menos do meu tamanho, assim ó, um metro e meio. Zaqueu era baixinho, era um homem de pequena estatura. E você sabe que quando Jesus ia para algum lugar, uma multidão se reunia ao redor de Jesus. E naquela multidão, existiam pessoas de todas as formas. Pessoas curiosas, que iam ali só para ver Jesus. Pessoas que buscavam cura, né? Estavam ali porque queriam ser curadas de alguma coisa. Pessoas que estavam ali para criticar. E pessoas que estavam ali porque foram junto com os amigos, com a galera, né? Foram junto com a turma, com o pessoal que passou por ali. Vamos lá, vamos ver, Jesus vai passar por aqui. Vamos lá. E a pessoa ia. Então, pessoas de todas as formas, com os mais variados interesses. E essas pessoas estavam próximas de Jesus. E por causa desta multidão, Zaqueu não conseguia se aproximar. Por causa dessa multidão que seguia Jesus, que andava ao redor de Jesus, Zaqueu não conseguiu se aproximar. Zaqueu enfrentou aí algumas dificuldades, né? A dificuldade da multidão. Você tem enfrentado dificuldades para chegar perto de Jesus por causa da multidão? Da multidão de conselhos, da multidão de ideias, da multidão de trabalho, de atividade, né? De cansaço exagerado. Da multidão de dúvida, da multidão de culpa. Você tem enfrentado a multidão como dificuldade para se aproximar de Jesus? Saiba que você não é a única ou não é o único. Muitos personagens bíblicos, e entre eles, Zaqueu, que nós estamos analisando hoje, também enfrentou essa grande dificuldade. Zaqueu tinha uma outra dificuldade além da multidão. Era o tamanho dele, a estatura, né? Não permitia que ele chegasse mais perto, porque baixinho, no meio de uma multidão, não consegue enxergar. Será que a sua altura, ou a altura que você acredita que você tenha, não a altura física, mas a sua condição, o seu trabalho, o seu conhecimento, né? As informações que você tem. Será que isso não está te atrapalhando e te afastando de Jesus? Será que essa multidão, né? Não está te atrapalhando e te afastando de Jesus? Zaqueu enfrentou muitas dificuldades, mas ele encontrou solução. Zaqueu encontrou solução para chegar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque ele queria muito. Ele queria muito ver Jesus, se encontrar com Jesus. E o curioso é que Zaqueu não queria nem que Jesus o visse. Ele queria ver. Ele queria se aproximar para ver Jesus. E aí, algo impressionante acontece. Zaqueu descobre um cicômoro. Sabe o que é um cicômoro? Cicômoro é uma árvore grande, alta, frondosa. E Zaqueu encontra essa árvore pelo caminho e pensa rapidamente. Vou subir naquela árvore, porque lá de cima, lá daquela altura, eu consigo encontrar com Jesus. Eu consigo vê-lo passando no meio da multidão. Zaqueu se apressou e subiu na árvore. Subiu na árvore rapidamente e ficou ali esperando Jesus. passar para poder vê-lo. Então, algo impressionante acontece. Jesus se aproxima daquela árvore, daquele cicômoro, para embaixo daquela árvore, olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce daí. Jesus para embaixo daquela árvore e chama aquele homem pelo nome. E fala, Zaqueu, desce meu filho, vem. Desce logo. Desce que eu quero ir na sua casa hoje. Eu quero me encontrar com você na sua casa. Eu quero estar com você na sua casa. E aí a gente tira inúmeras lições, não é? Inúmeras lições práticas do que aconteceu com Zaqueu e pode acontecer na minha e na sua vida também. Informações importantes que a palavra de Deus nos traz. Que nós podemos extrair ensinamentos, lições que vão nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com Jesus. vão nos ajudar a crescer na nossa vida espiritual, nessa jornada que é a vida cristã. Aí eu convido você, então, para descobrir comigo aqui, quais são as três lições que a história de Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, traz hoje para mim e para você. Então, vamos lá. Vamos ao verso 5. Ali a gente vai encontrar a confirmação da primeira lição. Tá bom? Zaqueu. A história de Zaqueu no livro de Lucas, capítulo 19, verso 5. Diz assim, ó. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. E a gente vai parar por aqui. Qual que é a primeira lição que essa história nos traz hoje? Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe o seu nome. Vou chegar mais pertinho e vou falar de novo para você. Jesus sabe o seu nome. Isso significa que Jesus te conhece profundamente. Ele sabe exatamente quais são os problemas e as dificuldades que você está passando. Porque Jesus sabe o seu nome. Imagina agora comigo, Jesus chamando você pelo seu nome. Sim, porque ele chama. Assim como ele chamou Zaqueu, ele chama a você, a mim e a você, pelo nome. Porque ele sabe quem você é. Quantas vezes a gente se encontra com pessoas, né? Que a gente conhece, mas a gente não lembra o nome. Já aconteceu isso com você? De encontrar aí uma pessoa conhecida, mas você não lembra o nome. E aí você fica conversando e fica enrolando para ver se o nome vem à memória. Porque você não lembra o nome daquela pessoa e sabe que a conhece. Já aconteceu isso? Pois é. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer com Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o seu nome. Ele conhece você. Ele conhece a vida que você leva. A vida que você está levando. Ele sabe onde você está. E quando eu digo onde você está, não é só a localização geográfica. Sentada aí no sofá da sua sala, na sua cama, no seu quarto. Assistindo o programa Mensagem por Elas. Com amigos, com família ou sozinha. Ou sozinho. Jesus sabe. Porque ele te vê. Isso não dá um quentinho no coração? Jesus sabe o seu nome e vê você, a vida que você leva e o que você está sentindo e passando e o que você precisa. Essa é a primeira lição que a gente tira. Jesus sabe o nosso nome. Jesus conhece você pelo seu nome. E aí a gente vai continuar no livro de Mateus, no capítulo 19. E a gente vai aqui para a segunda lição. Que essa história traz para mim e para você. A primeira lição. Jesus te conhece pelo nome. É isso. Jesus conhece você pelo seu nome. Ele sabe o seu nome. Ele não se engana. Ele não esquece. Ele não confunde. Isso é poderoso. Isso é precioso. Jesus conhece você. Você já pensou nisso? Na grandiosidade dessa frase? Jesus conhece você. O rei do universo. O criador de todas as coisas. O senhor dos senhores. Ele conhece você. E aí a gente vai para a segunda lição. Que está no verso 4. Olha só. Verso 4. Lucas 19, verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Porque por ali havia de passar. Segunda lição que essa história traz para mim e para você hoje. Não há distâncias que nos separem de Jesus. Não há distâncias que nos separem de Jesus. Não importa o que você fez. Não importa como você viveu. Não importa o que você disse. Não há distâncias que nos separem de Jesus. Quando Zaqueu sobe naquela árvore alta, ele acreditava que aquela árvore era a distância entre ele e Jesus. Ele estava ali, protegido. Vamos fazer assim, ó. Protegido. Em cima daquela árvore. Longe da multidão. Sozinho. Podendo olhar e ver Jesus com os próprios olhos. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Mas Jesus queria um encontro com Zaqueu. Sabe por quê? Porque não há distância que nos separe de Jesus. Não há árvore alta o bastante. Não há passado perigoso ou triste o bastante que nos afaste de Jesus. E aí a gente começa a pensar na nossa vida hoje, no nosso dia a dia. Quais são as árvores que a gente tem subido para se afastar de Jesus? Qual é a sua árvore? É a árvore do orgulho? É a árvore da raiva? É a árvore da vaidade? Qual é a árvore? Qual é o cicômoro que está te afastando de Jesus? Ou que você acredita que está te afastando de Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Nada te afasta de Jesus. Nada. Não há distância que possa afastar você do amor de Jesus. Então, não importa o que você está passando, não importa o tamanho da sua dor, não importa se faz uma semana que você não consegue abrir a Bíblia, não importa se você se sente imerecedora, injusta, se você se sente capaz de receber o amor de Jesus na sua vida, não importa. Não há distância. Não há distância. A Bíblia está falando para a gente. Jesus conhece você pelo nome, ele sabe da sua história, ele sabe do que você está passando e ele tem algo melhor para você. Sabe por quê? Porque não há distância que separe você do amor de Jesus. Você pode fazer o que você quiser, nada vai te afastar do amor de Jesus, a não ser que você não queira esse amor, a não ser que você abra mão desse amor, a não ser que você vire as costas para esse Deus que te ama profundamente e que sabe do que você precisa e só tem o melhor para você. A história de Ezaquiel nos traz lições preciosas, lições importantes que nós precisamos entender de verdade, não só com a nossa mente, mas entender com o nosso coração, se apropriar dessa mensagem e dizer essa mensagem bíblica hoje é para mim. O céu está me mandando um recado, uma mensagem. Jesus está falando comigo por meio do programa A Mensagem Por Elas. Está me trazendo informações bíblicas, profundas, relevantes e está me dizendo hoje que não há distância que me separe do amor de Jesus. Não há nada que eu possa fazer que impeça Jesus de me amar. Nada que você faça vai impedir Jesus de te amar. Nenhum sentimento que você tenha, nenhum comportamento que você tenha, se você gritou com os seus filhos hoje de manhã, se você brigou com o seu marido, se você xingou a sua esposa, nada disso é legal, nada disso é bonito, nada disso é aceitável, nada disso. Mas mesmo assim, tendo esse comportamento, fazendo essas coisas, nada disso te afasta do amor de Jesus. Ele te ama, te aceita e te perdoa. E foi por você que Ele se entregou para que você tivesse o privilégio e a oportunidade de viver com Ele eternamente. Então, tenha certeza, Jesus conhece você pelo nome, Ele sabe da sua história, da sua origem, do que você passou na sua infância, do que você está passando agora aí na sua casa. Jesus conhece você pelo nome e Jesus te ama tanto, mas tanto, que não há distância que te separe do amor de Jesus. E aí a gente vai para a nossa terceira lição de hoje, que é a história de Zaqueu, aqui no livro de Lucas capítulo 19, está nos trazendo, para mim e para você, por meio do programa A Mensagem por Elas. A terceira lição a gente vai encontrar no verso 9, vamos lá comigo? Abra sua Bíblia aí se você já fechou, em Lucas capítulo 19 e o verso 9, diz assim ó, Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. A terceira lição, a terceira lição importante, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus leva uma vida nova, Jesus leva a transformação, Jesus se faz presente na casa de Zaqueu, com todo o poder que ele tem, para transformar, para transformar aquela vida de pecado, aquela vida de injustiça, de coisas erradas, em uma vida mais perto dele, em uma vida mais de acordo com o que a palavra orienta, sem pecados, sem cometer erros. Jesus chega na casa de Zaqueu, dizendo assim ó, hoje nessa casa entra a salvação. Assim como Jesus entra hoje, na sua casa, dizendo assim ó, na sua casa, hoje entra a salvação, por meio da palavra de Deus. A terceira lição que essa história nos ensina hoje, a terceira poderosa lição que a história de Zaqueu ensina para mim e para você hoje, é a seguinte. O encontro com Jesus transforma e salva. O encontro com Jesus transforma e salva. Olha que coisa poderosa. O que é salvar? É me resgatar de onde eu estou, do mar de problemas, da lama do pecado, das decisões erradas, das escolhas equivocadas, da minha vida torta, deturpada, longe do que a palavra fala, do que a palavra orienta, dos meus relacionamentos infelizes, tristes, violentos quem sabe, muito tristes. Hoje Jesus entra na sua casa para levar salvação, salvação e transformação. Ele quer resgatar você da vida que você leva e te proporcionar uma vida nova. Assim como ele fez com o Zaqueu, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com tantos personagens bíblicos e com tantas pessoas. Jesus tem para você hoje o melhor, o melhor que ele poderia te oferecer. A salvação. A salvação. E com a salvação chega a transformação, chega a restauração, chega a tudo, se você estiver de acordo com a palavra. Se você abrir, não só a sua casa, mas o seu coração, para que Jesus entre, faça morada, faça parte e possa viver com você. Viver com você. Quando a gente para para pensar que Jesus sabe o nosso nome, significa que nós somos importantes, especiais para Jesus. Porque a gente só lembra do nome daquelas pessoas que são especiais para a gente, que de alguma forma nos marcaram. Dizer que Jesus sabe o seu nome, que ele não esqueceu e nunca vai esquecer, é dizer que ele te conhece profundamente, porque você é muito especial para ele. Dizer que não há distância que separe a gente do amor de Jesus, é dizer para você, não há nada que você faça para te afastar do amor de Jesus. Mas há coisas que você pode fazer para você entender um pouco mais desse amor. Para entender um pouco mais, eu quero compartilhar com você, deixa eu pegar aqui, uma revista, uma revista muito especial que foi preparada, escrita pelo pastor Lady Van Ross, com muito carinho. Eu vou mostrar para você aqui, a revista Esperança, Eu Creio. Aqui nessa revista, você vai encontrar informações preciosas a respeito de assuntos bíblicos e por que você deve crer em cada um desses assuntos. Como por exemplo, a criação, o poder de Deus, o sábado na Bíblia, a gente vai entender sobre o santuário, sobre a volta de Jesus, sobre a morte, sobre a volta de Jesus. As informações importantes que vão fortalecer o seu relacionamento com Deus, para você poder entender, que além de conhecer o seu nome, você pelo nome, porque você é preciosa. Além de conhecer você pelo nome e saber que não há distâncias que separe você do amor de Deus. Ele quer levar para a sua casa hoje, a salvação, a transformação, a restauração, a cura completa, não pela metade, a cura completa. O Senhor quer te entregar, para que você possa viver uma nova vida, uma vida mais feliz, uma vida plena e abundante, que é assim que a palavra promete para a gente. Uma vida próspera, abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida feliz. É uma vida com saúde. É uma vida com recursos financeiros. É uma vida com relacionamentos prósperos, felizes. Você tem vivido isso hoje. Se você tem vivido isso hoje, é motivo de gratidão para manter essa vida dessa forma. Agora, se a sua vida não está dessa maneira e você quer uma vida dessa forma, desça do cicômoro, desça da árvore, desça da sua vaidade, desça do seu orgulho. Saia dessa raiva, dessas dúvidas que te separam do amor de Jesus ou que você acredita que te levam para longe. Abra mão de tudo isso para viver relacionamentos prósperos, para viver experiência genuína com Jesus. Porque Ele, sim, está a porta batendo para entrar não só na sua casa, mas no seu coração e fazer morada. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, porque até aqui o Senhor cuidou de mim. Muito obrigada porque o Senhor me dá mais uma vez a oportunidade de conhecer a Tua Palavra e o Teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque não há distância que me separe do Teu amor. E porque o Senhor me conhece pelo nome, então me ajuda, me ajuda a confiar, a acreditar, a abrir mão da minha vaidade, da minha raiva, do meu orgulho, das minhas dúvidas, para permitir que o Senhor faça morada não só na minha casa, mas no meu coração também. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me ama e não desiste de mim. Me dê forças e sabedoria para continuar a minha caminhada contigo. Em nome de Jesus. Amém.